De volta com o Mosaico, estão abertas as inscrições, anote aí em casa, para o programa Jovens Talentos da Fundação Arimax. O objetivo é apoiar a formação de líderes que façam a diferença na sua comunidade e no trabalho. As inscrições vão até o dia 30 de setembro e podem participar jovens de 20 a 30 anos que moram em São Paulo. Para participar e simples da seleção, você só tem que enviar um e-mail para o contato que está aqui embaixo, jovenstalentos.org.br.